Os conselheiros tutelares eleitos para o quadriênio de 2024 a 2028 no município de Santana tomaram posse de seus mandatos com a presença de diversas autoridades e familiares no cerimonial. Desde que assumimos a Prefeitura de Santana, estamos dando apoio ao conselheiro tutelar, temos um bom diálogo com os conselheiros, independente de base, de como foi eleito, não foi eleito, quem apoiou, quem não apoiou. São conselheiros eleitos, tomaram posse hoje e o conselho prossegue com as mesmas condições que nós sempre procuramos dar, condições de trabalho aos conselheiros para que eles possam ajudar a proteger nossas crianças, as famílias, nossos adolescentes. Nós viemos num mundo muito conturbado, essas crianças e esses adolescentes estão em permanente risco e por isso que o conselho é fundamental para garantir essa proteção. Maria foi eleita para o quarto mandato. Segundo ela, o compromisso em proteger as crianças e adolescentes foi renovado junto com a ordenação de conselheira. É, o quarto mandato, já estamos dez anos como conselheira tutelar, entrando para o quarto mandato agora, mais quatro anos, se Deus quiser. Deus está no controle de tudo. Só gratidão, primeiramente, adeus a todos que deram esse apoio, que votaram, que saíram dos seus lares para depositar o seu voto de confiança na nossa pessoa. E o nosso compromisso é dar continuidade no trabalho que nós já exercemos como conselheira tutelar em Santana, no município de Santana, em prol, na defesa de nossas crianças e adolescentes. O Charles foi eleito pela primeira vez como conselheiro. Para ele, essa é uma missão socialmente muito importante. É uma missão muito importante. E quando o povo de Santana nos escolheu, a gente sabia que nós iríamos ter dificuldade de trabalho. Seria ou não, vai ser um trabalho árduo, mas a gente vai trabalhar com muito compromisso, muita dedicação, porque é uma causa muito importante. Trabalhar pelas crianças, nossos adolescentes, a gente sabe que eles são muitas vezes maltratados, são agredidos, muitas vezes fisicamente, psicologicamente. E a gente vai estar lá para acompanhar mais de perto. A partir da assinatura do documento, os novos conselheiros já têm seus mandatos ativados e a responsabilidade de garantir os direitos de crianças e adolescentes, investigando denúncias de abuso desses direitos.